Música Pai foi assassinado pelo próprio filho no Monte das Oliveiras, bairro da Zona Norte da capital. A polícia investiga o caso. O crime aconteceu por volta de uma e meia da tarde desta quinta-feira. Segundo testemunhas, a vítima, Leôncio Oliveira de Mello, de 49 anos, não aceitava que o filho, de 16 anos, usasse drogas. A esposa de Leôncio diz que o marido repreendia o filho constantemente. Ela afirma ainda que também escapou de morrer por conta disso. Essa facada era para mim. Eu não sei como ele não me atingiu. Aí eu peguei, quando eu virei, eu disse, está ficando doido, garota? Não faz, deixa eu para limpar. Ele entrou, ele estava sentado na cadeira para a gente comer, né? Aí quando eu vi que ele levantou, ele não defendeu nada. Ele não quis mais defender. Eu disse, Leôncio defende, ele não quer ver que eu cheguei atrás. Ele empurra, ele me empurra, eu caí lá para trás. Quando eu caí lá para trás, só deu uma apagada quando eu vi lá dentro. Só fez, 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 que a médica disse que entrou perto do coração desse tamanho, assim, não resistiu. O adolescente de 16 anos não morava com os pais por conta de desavenças. Além de não aprovar as repreensões, ele queria também parte do valor da casa onde a família morava, porque iria ser vendida. O filho veio acertar contas com o pai que negociou a venda da casa no valor de 150 mil reais. Leôncio já teria recebido 10 mil reais em espécie. Então o filho veio até aqui buscar metade desse valor, alegando ter direitos por ser herdeiro. O pai negou o dinheiro ao filho e acabou assassinado. O adolescente ainda roubou o dinheiro e fugiu. Ferido, Leôncio Melo foi levado ao SPA do bairro Monte das Oliveiras e morreu em poucos minutos. O comprador da casa diz que Leôncio estava feliz porque iria realizar o sonho de morar em um sítio. Estava todo satisfeito, feliz aqui. Nós até comemos um churrasco domingo aqui, ele estava aqui com nós. Estava um monte de amigos, até esse rapaz estava aqui também. Todo mundo aqui, bacana ele. Eu até dei um chapéu de presente para ele, uma bota, que ele estava feliz, queria para o sítio dele. Eu dei um chapéu, uma bota de presente para ele. Ele era muito querido aqui. A polícia ainda procura pelo jovem de 16 anos. Os flanelinhas fizeram um protesto hoje no centro da capital contra o projeto de lei que pode acabar com o trabalho deles em locais públicos. A manifestação foi no centro da capital. Cerca de 50 flanelinhas tentavam chamar a atenção com cartazes e um carro de som. Eu estou com 17 anos que reparo o carro e sempre fui um homem que trabalhei direito, graças a Deus. Não tenho passagem em polícia, nunca fui preso. Sou documentado, sou vigilante formado, sou professor de inglês também. Eles foram para a rua hoje porque estão com medo de perder a renda. É que um projeto de lei quer proibir os flanelinhas de trabalhar em locais públicos. Estão confundindo a gente como limpador de parabresa e não existe isso. Nós não somos limpador de parabresa, nós somos guardador de veículos. Inclusive a gente está qualificando, estamos qualificando o nosso guardador de veículos para que venha ter um trabalho melhor, dar um atendimento melhor para o povo. Nós não somos contra a lei. Ao contrário, nós queremos até que ele nos apoie, nos ajude para tirar esse tipo de pessoas que não são licenciadas a trabalhar no centro da cidade. A proposta é de autoria do vereador Ednailson Rosenha e já está na casa desde 2014. O parlamentar fez algumas alterações que, se aprovadas, vão ficar assim. Os guardadores de veículos vão atuar apenas em áreas privadas, desde que autorizados pelos proprietários. Fica proibido o exercício da atividade em logradouros públicos, ainda que interditados por qualquer motivo. A iniciativa ganhou força depois que um advogado de 75 anos foi agredido e teve o carro danificado por um flanelinha em um semáforo na zona centro-sul da capital. A justificativa do autor da lei é que os guardadores utilizam os espaços públicos para ganhar dinheiro da população. O projeto deve ser votado na Câmara Municipal na próxima semana. Na Assembleia, a corrida pela presidência da Casa tem movimentado as discussões. Os possíveis candidatos já disputam o apoio dos parlamentares. Não é segredo para ninguém. Quem pretende vir candidato à vaga de presidente da Assembleia faz questão de falar. Vários nomes foram colocados. Eu sou a única mulher na Assembleia. Também sou candidata à Assembleia. Só teve uma presidente mulher uma vez, que foi a ex-deputada Bete Azizi. E naquele momento, pelo que me consta, também foi eleita sem o aval de um governador que a indicasse. Então, eu também estou aí nessa luta. Tem sido assim na bancada de oposição ao governo. Além da deputada Alessandra Campelo, José Ricardo também é pré-candidato. Alguns são oposição efetiva. Nós estamos conversando com esses de forma mais permanente. Estamos com essa posição em relação ao governo, à candidatura do governo. Mas vamos dialogar. De qualquer forma, a minha candidatura está lançada e nós vamos estar defendendo essas propostas. Até agora, são pelo menos oito pré-candidatos à presidência da Casa. A eleição vai ser realizada na última sessão do ano. Mas, até lá, muita articulação ainda deve ser feita. O deputado Sidney Leite, que estava à frente da Secretaria de Produção Rural, retornou hoje para o parlamento. Ele é candidato à presidência e deve ter apoio do governo. O desafio vai ser conquistar o apoio do deputado Belarmino Lins, do mesmo partido, e que já foi presidente por três vezes. Deputado Belarmino, nós fizemos um entendimento. Quem se viabilizar, um apoia o outro. Então, nós somos do mesmo partido, nós somos uma bancada que nós não vamos brigar. O atual líder do governo na casa, o deputado Davi Almeida, só deve falar sobre o assunto na primeira semana de dezembro. A falta de iluminação pública em alguns bairros da capital preocupa os moradores. Apesar do investimento da prefeitura em lâmpadas de LED, muitas ruas ainda estão no escuro. O furto de lâmpadas e os fios têm se tornado comuns. A capital do Amazonas é a capital brasileira com maior volume proporcional de uso de luminárias com LED. Mais que o dobro da segunda colocada a São Paulo. Bem mais iluminada mesmo. A LED ficou bem mais clara e melhorou muito. É mais econômica, em termos de gasto público, em termos de energia. Mais de 90 milhões de reais foram investidos na instalação da nova iluminação. 59 bairros e 1.300 avenidas foram contempladas. É, mas ainda existem vários bairros que ainda precisam de um reforço de iluminação. Aqui na José Tadros, no Santo Antônio, na zona oeste da capital, tem o poste, mas não tem luz. É bem perigoso aqui, né? Porque como pode ver, está sem iluminação e já faz um tempo, assim, já tem uma semana praticamente. Então, às vezes passa a senhora aqui sozinha, mulheres sozinhas, né? Que estão indefesas, né? Então, se torna perigoso. E não é só no Santo Antônio. Principalmente nesses bairros aqui, nas áreas de bairro, transitar no escuro que está fica bem difícil. Então, assim, se a gente tivesse uma iluminação menos precária, né? Nesse caso, lâmpada de LED, melhoraria muito, muito mesmo. Uma nova prática criminosa está tomando um hábito para os ladrões em Manaus. Eles estão roubando as luminárias de LED. Só na Avenida Brasil, na Compensa, também na Zona Oeste, foram furtadas cerca de 133 iluminárias. Até os fios de ligação foram roubados. Para este vigia que trabalha em uma empresa na Avenida, o lugar fica mais perigoso. Eu praticamente trabalho aqui quase a noite toda, entendeu? Então é muito perigoso. A gente não pode fazer nada. A gente tenta fazer as coisas, mas não pode fazer, entendeu? Uma lâmpada de LED instalada de 120 volts na Avenida Brasil custa, em média, 2.500 reais. O prejuízo passa dos 300 mil reais. Aqui na ponte, sobre o Rio Negro, mais uma vez está sem iluminação. Aqui, ela também foi furtada, de acordo com a polícia. E esse problema não é de hoje. Quem passa por ela também sente medo. Eu acho isso horrível, porque isso é uma coisa para a gente mesmo. Mas olha como é que está a situação. Tem que caminhar no escuro. Caminhar onde? Sobre os furtos, já foram feitos os boletins de ocorrência sobre o caso, que desde abril acontecem. Eles aguardam os órgãos de segurança pública tomar providências. A estimativa da prefeitura é atingir 30 mil pontos de iluminação até o final deste ano. Jornal em Tempo volta amanhã, mas a gente se despede agora, que são 18 horas e 41 minutos, aqui em Manaus, com imagens do T1. Você vê a movimentação aí dos ônibus seguindo na direção Bairro Centro. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho